Lidl Angel Português Papai, você é legal, quero me barbear também Oh papai, eu te amo, quero barbear também Mostre como faz pra ser igual a você Oh papai, eu te amo, quero ser igual a você Papai, você é legal, quero me vestir assim Oh papai, me mostre como me vestir assim Papai, eu posso fazer as mesmas coisas que você Oh papai, olhe pra mim, pareço com você Oh papai, você é legal, quero um carro igual Oh papai, eu te amo, quero um carro igual ao seu Oh papai, você é legal, quero dirigir igual Oh papai, eu te amo, quero dirigir igual a você Papai, você é legal, quero ser como você Oh papai, eu te amo, quero ser igual a você Papai, tenho ferramentas, quero consertar como você Oh papai, olhe pra mim, tenho ferramentas iguais Papai, você está bem, quero treinar com você Oh papai, eu te amo, quero treinar também Eu vou treinar também E ser forte como você Oh papai, eu te amo, quero ser igual a você Papai, você é o melhor, quero trabalhar como você Oh papai, eu te amo, quero trabalhar também Você é tão inteligente, me mostra as coisas que sabe Oh papai, eu te amo, mostre o que você sabe Papai, eu te amo, deixa eu passar um tempo com você Papai, você é divertido, eu amo estar com você Oh papai, então me mostre como ser igual a você Papai, você é o melhor, eu amo estar com você Oh papai, eu te amo pra sempre, eu e você